Um corpo humano, em alto estado de decomposição, provavelmente um homem, mas que não deu para se ter ideia de sua idade, foi encontrado por um pescador boiando nas águas do rio Pardo, no município de Jaborandi. Ao perceber o corpo da pessoa passando próximo a ele, o pescador conseguiu empurrar o corpo até as margens do rio. Em seguida, acionou a Polícia Civil da cidade de Jaborandi, que por sua vez solicitou a presença do Corpo de Bombeiros de Barretos. Os profissionais do Corpo de Bombeiros, utilizando uma canoa e equipamento adequado, trouxeram o corpo para um lugar mais acessível. Porém, o adiantado estado de decomposição impediu que algum reconhecimento fosse feito, como destaca o cabo do arte do Corpo de Bombeiros. O pescador que avistou esse corpo que estava descendo pelo rio Pardo, avistou e entrou em contato com o pessoal da Polícia Civil. Eles ligaram para a gente para estar pegando o corpo que estava em um local de difícil acesso. Deixamos a margem, o corpo estava em alto estado de decomposição. Então, a gente deixou ali em condições para ele estar pegando e para estar levando para o IML. A polícia agora trabalha na identificação do corpo e também para esclarecer as razões que levaram esta pessoa a perder a vida nestas circunstâncias. A polícia agora trabalha na identificação do corpo de Bombeiros.